Senta, senta, isso, isso, quatro, isso, a outra, isso, deita, deita, isso, deita, isso, senta, isso, deita, deita, isso, senta, senta, isso, deita, isso, tudo bem, notary, não, 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 deita, deita, isso, muito bem Charlie, sempre, isso, pato, isso, a outra, isso, deita, deita, isso, Charlie, a outra, a outra, isso, isso, senta, senta, isso, pato, isso, a outra, isso, deita, 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 isso, isso, não, não, isso, não, isso, não, isso, se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos.